E em Presidente Prudente, o Hospital Regional realizou neste domingo a primeira captação de órgãos simultânea, com dois pacientes ao mesmo tempo. Quatro equipes de captação estiveram presentes no HR para a retirada dos órgãos, inclusive um coração. As famílias de um policial militar de 32 anos e uma mulher de 68 anos, que tiveram morte cerebral confirmada, autorizaram o procedimento. Essa foi a primeira captação de coração do ano no hospital. De acordo com os médicos do Hospital Regional, cada um deles poderá salvar até oito pessoas. Olha que bacana! Pessoas que estão na fila aguardando pelo transplante.